Você já andou, você com certeza até charrete já teve, né? No sítio eu andei de charrete, eu tô bem na estrada com a charrete, com a minha mãe e a Gabriela. A Cátia é aquela pessoa, né, Rafa, ali com a charrete. Já andou de charrete? É uma terrível. Olha, há muito tempo já, já. Mas você nunca pilotou uma charrete? Eu acho que eu fui passageira nesse caso, sabe? Fiquei do lado de quem tava com a red ali. É muito gostosinho, eu adoro. Mas nesse caso, quem não gostou foi o dono da casa. Você nunca passou por essa situação de charrete, né? Então, a charrete que eu tava com a minha mãe e a Gabriela, na estrada ela tombou. E a gente virou. Olha essa. Ai, senhor! Essa tombou o muro, no caso, né? Mas vamos falar, o rapaz de listrado que levou, literalmente, o muro no peito, né? Nossa, e a árvore tá firme ali, né? Mas olha... Mas você vê que o cavalo... O cavalo tá bem... Mas então, mas porque o cavalo era consciente, isso é verdade, gente. O cavalo que é treinado pra charrete, quando acontece alguma coisa, ele continua andando devagarzinho pra charrete voltar ao lugar, sabia? Olha, Jura, não sabia. Tá todo mundo bem, é assustador. Porque, assim, é violento. Mas tá todo mundo bem, foi mais um susto e acaba, no final das contas... Tendo que arrumar o muro do rapaz. É, um prejuízo. Agora, eu, quando caí da charrete, vinha eu, minha mãe e a Gabriela, e a gente foi por um caminho lá em São Roque... Não, menina, olha só. Que a gente foi por dentro, no meio do mato. E lá tem muito pé de chuchu, e a gente adora chuchu. E a gente colheu uns chuchus, umas coisas, precisamos tudo assim na charrete. Aí, quando a gente tava passando, então, descia do mato, pegava a estradinha. Então, a gente tava bem juntinho, assim. Veio um idiota num carro e buzinou. A gente não se buzina com cavalos. O idiota não era o cavalo, é o imbecil que tá no volante, né? Aí, o cara buzinou. O que que aconteceu? O cavalo, a égua, que era a Paloma, que era muito da esperta, ela pegou e virou mais assim pra ela ir mais no cantinho. Só que, quando ela virou, a roda da charrete subiu numa pedra. Quando subiu numa pedra, tava assim, eu, a Gabriela e minha mãe. Minha mãe voa por cima. Sabe aquele comercial da baleia, do protetor solar? Ela pulou por cima de mim e se estartelou. Você só viu sua mãe fazendo assim? Verdade. Eu caí, a Gabriela caiu e onde a gente tava, tinha uma cordinha lá que a gente segurava o cavalo e depois tinha uma outra maior que prendia. Gabriela tava segurando pra fingir que tava ajudando a andar com a charrete. Menina, a charrete, aí aguentou um pouco pra frente, a charrete se voltou e ela deu dois passos. E parou. É, mas a Gabriela caiu, saiu se esfolantadinha, tudo na salta. E sua mãe? Minha mãe levantou, bateu, a gente tava toda arranhada, a Gabriela também, mas aí passava uma enfermeira. Falou, vou chamar o samu. Falei, não precisa, estamos todos bem. Ela chamou o samu, a gente foi lá pro hospital de São Lóquio. Olha... Foi uma coisa... Gente... Foi o meu quadro que caiu, o meu quadro arretrato que caiu. Ai, a Paloma tá viva, não é o espírito dela, não. Ela tá viva, você tem a perguntar. Gente... Mantos! Mantovani, Mantovani! Nessa hora, a gente falou o quê? Bons ventos no novo estúdio. É, bons ventos. Ah, gostei! É, então ventinho é bom mesmo, tá uma brisa boa. Enfim, gente. Algumas vezes acontecem algumas coisas não esperadas, mas não deixa de aproveitar a vida por isso, né? E não deixa de ser uma boa história pra você contar pra todo mundo. É, agora vai ter que arrumar o muro, arrumar o portão do rapaz. Vai, vai ter um gasto. Aliás, falando em gasto... É.